Saudações, bebe amigos, tudo bem com vocês? Gente, anunciaram bastante coisa que tá chegando aí na 5.2 do Genshin. Tem algumas melhorias de qualidade de vida, né? Por exemplo, a bússola que mostra os baús. Agora vou mostrar cílios e desafios, coisa que não rolava antes, pra mim é super legal. Uma função de locar artefatos automaticamente, algumas melhorias aí de interface mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção foi terem anunciado que na 5.2 vão aumentar o dano de algumas reações. E a minha ideia hoje é discutir essas mudanças com vocês. Eu acho que é um negócio muito legal pro jogo, mas eu sinto que muita gente não entendeu muito bem o impacto dessa mudança. Então aqui eu quero esclarecer pra ninguém quebrar a cara. Eu sou o Camus e bora começar. Então, as reações que vão ser alteradas são as reações de sobrecarga, supercondutor, eletricamente carregado e quebrar gelo. Só que algo importante de destacar é que atualmente no jogo a gente não tem nenhum time que foque de fato no dano dessas reações. Nos times atuais do jogo, essas reações representam apenas um daninho extra ali, que é bem-vindo, óbvio. Mas isso por si só já não faz as mudanças pesarem tanto, tá? Mas claro, tem seu impacto sim. A primeira reação que eu quero abordar é esse quebrar gelo aqui. Se você acabou de começar a jogar, você nem deve saber o que é essa reação. Ela é conhecida como Shatter, né? Estilhaçar. Não sei por que em português ficou quebrar gelo. Pra fazer essa reação, você tem que congelar o inimigo e aí atacar ele com um ataque pesado. Tem vários ataques no jogo que são considerados como pesados. Por exemplo, ataques gel, ataques de espadão e também imersivos. Ó, vou congelar aqui a rapaziada. Vou bater com a Shilonen e nota que eu quebro o gelo e causo um daninho físico. Então, essa é a reação de quebrar gelo. Essa reação escala com o seu nível e com a proficiência do seu personagem. E sim, ela causa dano físico. Aqui, ó, vou congelar aqui, vou dar um imersivo e também vou quebrar o gelo e causar esse daninho físico ali. Com o Kazuha foi 11 mil, com a Shilonen 2k. Por que essa diferença? Porque meu Kazuha tá full prof. No entanto, essa reação é meio nichada demais pra fazer alguma diferença. A gente não tem no elenco atual do jogo, um personagem que tem essa reação como foco. Até o Fremine, que é o único boneco que incentiva você a fazer times com quebrar gelo, só usa essa reação pra aumentar o dano pessoal dele. A reação em si, tanto faz. Até porque você não costuma colocar proficiência no Fremine, né? E mesmo depois da mudança, você não vai querer colocar muito, provavelmente. É óbvio que dano extra é dano extra, mas no geral é uma mudança que não altera muita coisa. Porém, existe um uso muito nichado dessa reação, que são em times de Bloom do Kavé. Em times sem Anilou, algo legal que você pode fazer com o Kavé, é fazer times de Bloom que incluam outros elementos sem ser Dendro e Hydro. Isso permite que você consiga colocar um personagem Cryo em times de Bloom. O Kavé usa espadão, então ele consegue fazer estilhaçar. E aí, como o Kavé vai full prof em times assim, você vai conseguir um dano legal com as sementinhas e também com o estilhaçar ali rolando. É um uso bem específico, que não é muito bom, sendo honesto. E com os buffs não deve mudar muita coisa, mas é um time divertido e que funciona no contexto certo. Se quiser experimentar uma coisa nova, tá aí, né? Além disso, outro personagem que também pode aproveitar essas mudanças é o Albedo, por incrível que pareça. O Albedo tem um playstyle meio diferente, que era bem viável um tempo atrás, que é o Albedo full prof fazendo estilhaçar com ataques gel, já que ataques gel também desencadeia essa reação. Então a ideia era agrupar os inimigos pra você conseguir acertar o máximo de alvos possível, aí você congelava geral e fazia o Albedo destroçar. Ou melhor, estilhaçar. De novo, contra vários alvos, era razoável, mas não é melhor que a build normal do Albedo, tá? Só é algo divertido que você pode fazer aí quando tiver entediado. E claro, como o Kazuha aparece com frequência em times de freeze, ele vai causar um daninho legal também com o Ezinho dele, né? Como eu mostrei mais cedo. Agora, sobre o Supercondutor, também não muda muita coisa. A gente inclui essa reação em times de dano físico, mas não é porque a reação dá um dano avassalador nem nada. A gente faz isso porque quando você procura uma reação de Supercondutor, você reduz resistência física dos inimigos por 8 segundos, se eu não me engano. É 40% de redução, é um sombra verde físico praticamente. Então, pra qualquer time de dano físico, é super bem-vindo. Não por causar dano, mas por aumentar o dano do seu time, sacou? E de novo, é uma reação que escala com o seu nível e com a proficiência do seu personagem. E convenhamos, né? Eula Prof, é. É óbvio que vai ajudar, ela vai causar um pouco mais de dano. Só que como o personagem de dano físico, tipo a Eula e o Fremine, nem aplicam tanto Cryo assim pra fazer reação loucamente, essa reação mal vai acontecer e quando rolar não vai causar muito dano também. Eu vi uma galera falando que a Eula foi salva porque buffaram o Supercondutor, que o Fremine foi salva porque buffaram o quebrar gelo, mas infelizmente eles precisam de muito mais do que um buff em reação, gente. Agora, se surgiu um main DPS de dano físico, que escale com o Prof, nossa! Credo, agora que eu pensei, né? Meu Deus. Enfim, um personagem assim aproveitaria bem essas mudanças. Um negócio curioso é que, por causar dano físico, a reação do Supercondutor aumenta o dano de estilhaçar, então você pode colocar um personagem Electro em times do KV, lá, ou do Albedo que eu citei anteriormente. Agora, a gente tá começando a chegar na parte mais interessante, bora lá! Times de sobrecarga ganharam um destaque um tempo atrás por conta da Chevroze, uma personagem que aumenta muito o dano do seu time quando você faz composições que envolvam apenas personagens Electro e Pyro. Mas, claro, esses times já existiam antes e a real é que a reação de Overload causa um dano interessante. Essa reação causa um dano Pyro, tá? A corzinha é diferente, mas o dano é Pyro. E por ser Pyro, se você tem fonte de redução de resistência, como Sombra Verde ou a Chevroze, você aumenta o dano dessa reação, conseguindo alcançar aí 20k de dano por Overload fácil. Isso, claro, contra um alvo só. Já que a reação de Overload tem um daninho em área, contra dois inimigos ou mais, você consegue ainda mais instâncias de dano. Mas, enfim, é uma reação maneira, só não é tão boa quanto o Hyper Bloom e Vapo, né? Por exemplo. Porém, como essa reação já tem um dano razoável, significa que ela pode causar um dano bem similar a Hyper Bloom. A gente não tem os valores, infelizmente, né? E eu acho que nem vão divulgar, mas eu imagino que vai dar pra você alcançar um dano bem razoável com essas reações agora. E isso é muito bem-vindo em times da Chevroze. Por quê? Porque alguns personagens que entram nesses times têm como build ideal fazer full prof. A Raiden Shogun é uma escolha popular até pra Arlequino. Ela bate em campo? Não. Ela tá aqui pra apertar E e sair. Ela só quer garantir Overload pra continuar bufando aí Arlequino. E como o E da Raiden não causa muito dano, a melhor build pra ela é full prof. Igual faria em Hyper Bloom. O mesmo vale pra Shinobu, que também aparece com frequência nesse slot aqui. Já com mês DPS Electro, você pode fazer um Toma full proficiência, você pode fazer uma DR a full proficiência, pra conseguir extrair um pouco mais de dano desses suportes. Portanto, a mudança em Overload, eu acho sim muito bem-vinda. Melhora times que já são bons por si só. E agora, gente, chegamos na mudança mais interessante, que é a de eletricamente carregado, por um equívoco que pareça. A real, gente, é que a reação de Taser é estranha. Sempre que você aplica Hydro e Electro em um alvo, existe a chance de você causar dano duas vezes com a reação. Ó, aplicou Electro, aplicou Hydro. Ó, percebeu que rolaram dois Chicks de 2K e 500? Esse que é o negócio, tá ligado? Não é sempre que rola, mas é quase sempre. Portanto, se você tem bastante proficiência, você consegue um daninho significativo até. Com o Cement, qualquer alteração, qualquer buff, no dano diretamente carregado, tem praticamente o dobro de relevância, porque você sempre tá provocando duas reações. Só que tem o porém. Especialmente em times de Taser, que você tem duas fontes de aplicação Electro, é muito difícil controlar quem que tá fazendo as reações. Então, no fim, de quem que vai importar a proficiência? É da Fischl? É da Beidou? É do Shinchô? É dos três. Os três vão tá fazendo reação sempre, e não vale a pena você perder status de crítico, de ataque, pra colocar prof neles. O dano adicional dessa reação é bem-vindo, óbvio, mas essa mudança não deve fazer muita diferença pra times assim. Mas tem um tipo de personagem que vai aproveitar muito bem esse buff. E esses personagens são personagens Anemo. Personagens como Sucrose, Kazuha e até o Vente, já buscam proficiência normalmente na build deles. E já que a aura Hydro e a Electro podem coexistir em um mesmo alvo, você vai conseguir aplicar Hydro, aplicar Electro, fazer redemoinho com a Sucrose ou com o Kazuha, e conseguir várias reações de Taser com os redemoinhos que você tá fazendo. Com um E da Sucrose, eu consigo um redemoinho Hydro e um Electro ao mesmo tempo. Sacou? Então, colocar um personagem Anemo em times de Taser, é garantir que ele vai fazer muita reação de Taser. E essa reação vai causar um bom dano, porque o personagem tá full prof. Inclusive, esse time aí que você tá vendo, é um time que era super popular no comecinho do Genshin, quando não tinha Hyper Bloom nem nada do tipo. Ele é super consistente, tem um sustento considerável, tá? Por conta da redução de dano do Shincho e da Beidou. E ainda por cima, é um time divertidinho de jogar, e deve ser um dos times que mais vai aproveitar essas mudanças. Eu lembro de ter visto um vídeo do Odin um tempo atrás, que ele passa o piso 12 do Genshin com esse time aqui, só que o Shincho, a Fischl e a Beidou estão sem build. É só a Sucrose que tá com build full prof, e ela dá conta do recado. Simplesmente porque a Sucrose causa muito dano aqui, e esse dano vai aumentar. Mas claro, qualquer variante que envolva um personagem Anemo, também vai ganhar valor com essas mudanças. Times com Kazuha, times com Venti, times com a Sayu, Linete. Eu imagino que essa seja a mudança mais significativa, mas claro, tudo depende dos valores também. Eles podem muito bem bufar mais outras reações, e essa aqui bufarem um pouco menos. Tendo essas primeiras impressões, eu fiz aqui uma entre aspas cheer list, pra eu dar uma visão geral do que eu acho que vai ficar um pouco mais forte com essas mudanças. Lembrando que eu não sou dono da verdade, tá? Pelo amor de Deus. Eu não pude conversar com outras pessoas, e fazer cálculos pra poder ver o quanto que isso muda. Só que eu acho que não vai fugir muito disso, tá? Temos aqui a categoria bom buff, que é onde eu pus os personagens que eu acho que mais vão aproveitar as mudanças. Então claro, bonecos Anemo vão aproveitar super bem, porque eles fazem tanto taser quanto overload, e costumam buscar proficiência na build deles. Então de fato, são eles que vão perceber as diferenças. O Rei Zou costuma ser crítico, né? Só que a build de prof não fica pra trás, pelo contrário, é bem similar ao desempenho. E agora vai ficar ainda melhor a build dele full prof, né? Inclusive por dar proficiência pro time, eu acho que a Socrose fica na frente do Kazuha, cara. Porque além dela ter muita proficiência, ela consegue bufar a proficiência do time também. Então caso uma Fischl ou uma Beidou façam reações, elas vão ter um pouco mais de prof pra aproveitar também. O Venti faz muita reação, a Chevroze eu coloquei aqui, pra meio que representar os times de overload, né? Mas ela em si não ganha nada, né? Quem ganha de fato são quem fazem as reações. No caso, Shinobu e Raiden Shogun, que podem ir full prof em times de overload, pra causar um dano significativo. E aqui eu coloquei o Razor, porque tem o Razor Gay, né? O Razor Arco-Íris, né? Porque ele faz Burgeon, faz Taser e faz overload. Então aqui ele vai full proficiência, e usa o Bennett C6, pra aplicar Pyro e Electro ao mesmo tempo, porque ele vai estar ultado. É uma interação bem legal, um time bom, que vai ficar ainda mais forte com essas mudanças. Aqui não é ok, são personagens que podem aproveitar as mudanças, mas não muda muita coisa. Por exemplo, Der e Toma podem ir full prof em times de overload também, mas nem todo mundo faz isso. Shangling acende proficiência, né? Em um Raiden National, por exemplo, ela faz muita reação de overload, então ela vai sim aproveitar as mudanças. Aí a Emiko pode colocar um pouco de prof na build dela, porque ela ganha dano nos totens. Fisch, Elisa, Beidou, todo mundo aqui tem como boa opção uma arma aqui da prof, além de poderem entrar tanto em Taser quanto em overload. E aplicadores Hydro, no geral, também vão fazer reação de Taser vez ou outra, então um daninho extra é razoável. Agora, personagens de dano físico não sentem diferença quase nenhuma, então por isso eles estão aqui embaixo, sabe? Triste pro Feminê, triste pra Iola, mas confia que esse Tlali vai bufar. E aqui temos a categoria Medo, né? Que são as builds menos convencionais, que eu acho que vão ficar um pouquinho mais fortes. O Albedo, eu já falei, né? O Albedo full prof fazendo quebrar gelo. Essa build real passava abismo antigamente, tá? Não subestime, talvez fique bom. O Kavé também de quebrar gelo, né? Em times de Bloom. A Dory, quando ela ulta, ela coloca Electro no seu corpo, ó. Percebe aqui que eu tô com a aura Electro. Se eu somar isso com a útil do Bennett, eu consigo Overloads, ó. Que loucura. É um dos usos que pode ficar um pouco mais interessante aí no futuro, mas eu acho que não. E o Sino tá aqui porque ele escala com o Prof, né? Então ele vai ter muita Prof na build dele, que significa que times de Taser e times de Overload pro Sino vão estar um pouquinho mais fortes. Não acho que vai ser melhor que os times normais dele, mas fica aí a ideia, né? Sino Overload, meu Deus. Certamente tá faltando personagem aqui, tá? Então se você lembrou de algum aí que eu não falei, deixa aqui nos comentários, tá? Posso fixar, posso dar coraçãozinho. Mas essa aqui é a minha visão geral. Interrogação eu coloquei aqui por conta da Shaska e do Ororon, só que aparentemente o ícone deles é Leak, então eu vou evitar, né? Mas não seria estranho se essas mudanças fossem pra preparar o terreno pra Shaska e pro Ororon. De repente eles fazem muita reação, vão entrar em times de Taser, mas eu não posso confirmar isso ainda. A gente vai ver melhor na live da 5.2. Sinceramente, gente, eu curti as mudanças. Eu não sei o quão impactante isso vai ser, e no geral eu acho que não vai ser muito, mas eu acho muito melhor eles buffarem as reações do que lançarem personagens depois pra buffar elas, tá ligado? O momento no dano base é muito mais legal e pode estar pavimentando o terreno aí pra futuros personagens, que eu acho que é o caso. Possivelmente se Tlali, Mavuica, Capitano, algum deles deve usar alguma reação aí como foco no kit, ou até Ororon ou a Shaska, né? E essas mudanças são pra ajudar eles, mas também acabam impactando aí outros personagens e eu quero saber de você. O que você achou? O que você quer testar? Seu main foi buffado? Comenta aqui embaixo. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Fiquem bem e até a próxima. Tchau.